Nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu os investimentos em transporte público em mais de 50%, enquanto fez iniciativas de incentivo à mobilidade individual. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou os impactos dessa escolha. Ana mora na zona leste de São Paulo e trabalha na zona oeste. Atravessa a capital paulista diariamente. Da estação, um trem até a luz, da luz outro trem até aqui. Daqui tem o jumbo, que é esse, ou às vezes eu vou andando. Aí para voltar para casa, eu pego o trem, vou até a luz ou a barra funda. Chego em Itaquera, de Itaquera pego um ônibus que leva em média uns 20 minutos para poder chegar na minha casa. Ah, em média umas 3 horas. O tempo perdido no transporte público não é a única reclamação de quem depende dele. Então, calor, muito cheio, muita gente. Isso tudo em uma metrópole que tem opções de transporte. Em muitos lugares, é daí para pior. O pau de arara era um caminhão que fazia coleta, 3 em 3 horas, 5 em 5 horas. Todas essas reclamações têm uma razão. O baixo investimento público no transporte coletivo, que segundo a Confederação Nacional da Indústria, na última década, caiu pela metade. Em 2013, ano marcado pelos protestos que começaram contra o aumento de 20 centavos nas tarifas de ônibus, o investimento estatal no transporte público foi de 8 bilhões de reais. No ano passado, caiu para 4 bilhões. Deveria ter mais oferta, mais demanda de trens, com menos intervalos, porque às vezes o trem demora a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, às vezes demora muito. O Brasil está na contramão da América Latina. Para que as 15 maiores regiões metropolitanas brasileiras pudessem alcançar o padrão de mobilidade urbana de Santiago, no Chile, ou da cidade do México, consideradas referências, seria necessário investir 3% do PIB, quase 300 bilhões de reais. Mas o país vem, ao longo dos últimos anos, adotando políticas que priorizam o uso do carro, oferecendo descontos na compra de modelos populares, além da desoneração dos impostos de combustíveis, um caminho que tem impactos na economia do país e compromete a qualidade de vida do brasileiro. Primeiro, uma enorme, enorme perda de bem-estar. Segundo, uma enorme perda de produtividade. Os cálculos mostram que você tem perdas de produtividade de algo entre 8% e 15%. Isso é uma enormidade. Isso gera absenteísmo, claro que as pessoas ficam exaustas, ficam doentes. Pressão sobre a Previdência, pressão sobre o SUS também. Então, isso é uma tragédia para o nosso país.